Relato 127 Coisas terrenas também são necessárias Por um ex-delegado da polícia da província de Hiroshima Durante a construção do solo sagrado de Atami, Mejusama ia diariamente à montanha em inspecionar o andamento das obras Eu frequentemente tinha a permissão de acompanhá-lo nessas visitas Hoje ainda me recordo com profunda emoção das explicações de Mejusama sobre o seu belo e grandioso plano e do fato de que, quando ele caminhava as árvores e as plantas adormecidas pareciam ser revigoradas Certo dia, no alto da montanha, perguntei a Mejusama Será que não há algum meio de evitar a vista da cidade lá embaixo? Aquela vista também é necessária Por existir a cidade é que há o realce no todo Em outras palavras, se houver apenas vistas esplêndidas sem coisas terrenas, o conjunto torna-se monótono De fato, observando-se a pintura em estilo Nanga verifica-se que mesmo em uma paisagem isolada geralmente existe uma casa Consciente, zeime de que esse detalhe que mostra a insignificante presença do ser humano é que salienta a pureza da paisagem Nota Nanga Estilo japonês de pintura nascido em meados do período Edo século XVII a XIX de inspiração chinesa retrata paisagens, flores e pássaros com uso de tinta à base de carvão Extraído do livro Reminiscências sobre Meishu Sama Volume 1, página 207 Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama você установa com smile com baixo detivo acontecimento ess iterador